Música 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 É Vamo lá, ainda to no inicio do jogo Vão conseguir passar do inicio Música 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 Que isso, que isso Música Música Chamar a atenção deles aqui assim Porque tem um cara lá de flecha DIVA Música 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 O feio do jogo é que Que isso... A gente matando eles agora Quando a gente voltar aqui vai ter eles de novo Música Música o que é isso? morre tá bom ai tipo aqui eu não sei o que é pra fazer tem essa daqui pra abrir mas não abre tá bloqueado eu atravesso lá embaixo tem o gordão eu não consigo fazer nada contra ele não ah velho o cara não pula velho pula como é que é isso cara o cara tem visão pra saber onde é que eu vou tá ligado morri morri nada pula 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 pra qualquer lado você tá preso tô trancado não tem pra onde ir marquinha já fui tudo morri será que tem que ele destrói isso aqui será que tem que fazer ele destruir tudo pronto destruiu tudo e agora tá loucada morri eu acho que realmente tem que matar o cara velho vou lá então dicas mostrando como é que joga e tal mas mata aleluia vamos lá vamos matar ele marquinha já vai espera talvez seja ele que você tem que usar pra matar descobre marquinha acho que vai pegar mais pontuação eu tinha perdido antes de morrer ó já cara cara não tem como cara que o bicho é mais rápido que ó ó nem levantei direito é um ataque só dá um toque vira vira não é pra atacar idiota morri não morri não de que um de nada de life vai clã vai clã sim matei MARQUÉ CARL hedge MARQUIS ómm SrQue olha ar, fought uuuh tererê ta bom vamos lá gordão vou matar o gordão de faraó porra isso marquinhas agora hein marquinhas morreu negão ou não Vai Marquinhos Tá fugindo Tá fugindo Fudeu Marquinhos Fudeu Enchi vida Enchi Enchi Não vou perder Marquinhos Cala tua boca Matei Matei maluco Chupa Peguei a chave Nossa Assim Viu Ah mano Passei Bom salvei naquela espada Espero que tenha salvo É passei Nossa Nossa Foi difícil Foi difícil Que isso Tchau 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 Tchau, tchau.